Hora de dar um confere aqui no modo carreira do UFC 25, não só no jogador, no treinador também. Temos algumas novidades, já deixa o like e eu queria agradecer a EA Sports que me deu acesso antecipado pra gravar conteúdo pra vocês. Porém, quem comprou a versão Ultimate, acho que hoje, meia-noite, já consegue jogar o jogo, fica ligado aí. Vamos lá, carreira de atleta, beleza, vamos aqui, nova carreira de atleta e vamos ver as novidades que temos aqui, tá? Eu vou botar aqui, elencos atuais, porque eu já fiz a última atualização dos elencos. Tem como você criar um novo atleta, uma nova atleta, tá? Então dá pra fazer modo carreira aí, jogador e jogadora, com atletas reais, como já tinha nas versões anteriores e também selecionar um ídolo. Então agora, como eu já tinha falado pra vocês, provavelmente vocês já viram, dá pra fazer um modo carreira com um icon. Temos aqui disponível Beckham, Zidane, Henry, Pirlo, Vanisteroy, Ronaldo e a Smith, tá? E, pelo que eu lembro, eles falaram que eles vão trazendo mais icons durante a temporada do UFC 25 aqui pro modo carreira. Como atleta real, eu nem vou mostrar pra vocês que não tem mudanças nenhuma. Então vamos aqui criar um novo atleta. E aqui a gente tem os jogadores que base pra você começar a montar o seu jogador. Uma das novidades nessa temporada, nessa versão do UFC 25, é que agora você tem mais personalização do rosto do jogador. Como sempre, aqui tem os rostos prontos, né, pra você escolher e mexer em cima. Então, sei lá, vamos pegar um aqui mesmo. Se liga só, eu vou escolher esse e a gente bota aqui moldar. E aí me dá várias opções aqui pra ficar mexendo, ó. Aqui, no caso, a gente tá mexendo no crânio. A gente, ó, tá vendo lá a cabeça dele? Tá crescendo. Enfim, tem várias opções, tá? E tem até moldar avançado, que me aparece ainda mais opções. Isso ficou bem legal, na minha opinião, né? Te dá mais personalização. Você consegue aí fazer o seu jogador mais do seu jeito, mais como você quer. Tem muitas coisas, tá? Tem aqui, ó, parte superior da testa. E aí você também pode ir no avançado, porém, aqui, aparentemente, ó, nenhum controle para a camada selecionada. Beleza. Aqui, agora sim. Tem aqui também sobrancelhas, órbitas, temos orelhas, bochechas, nariz, boca, maxilar, dentes. Dá pra você ali, ó, ó, vou deixar bem fino a parte de cima ali do dente, tá vendo? E de baixo. A gente faz ele crescer, na real, ó. Então, tá vendo? Dentes inferiores também. Dá pra você deixar ali com um dente bem grandão, se você quiser. Tipo aqueles jogadores que botam um lente, tá ligado? Fica um negócio meio estranho. Dá pra mexer no queixo. E aí também tem todo aqui, ó, avançado. Tem aqui preenchimento. Cara, tem muita coisa pra ficar mexendo aqui e fuçando e fazendo o seu jogador do jeito que você quer. Beleza? Isso foi um ponto positivo aí que eles botaram no modo carreira, na minha opinião. Bom, aqui no tom de pele temos o tom de pele, como vocês estão vendo aí, né? Temos aqui cor da pele também disponível. Temos superfície da pele. Então, a gente vê a textura da pele do jogador, tá? Inclusive, tem umas aqui, ó. Dá pra você montar um jogador mais velho. Tem uma aqui que é literalmente um senhor, tá? Eu não sei se a gente vai achar aqui. A gente pode entrar em moldar também aqui, não. Acho que dá, hein? Mas, enfim, seria outra coisa. Mas, enfim, tem uma textura aqui, mano, que é literalmente de um senhor. Aqui, ó. Já tá pegando uma pessoa mais velha. Então, se você quiser fazer um modo carreira de jogador com um idoso, vai ser possível, tá? Vai ser possível aqui, ó. Fala dele, ó. É a nossa grande revelação de 50 anos. Vai ser ele, inclusive, né? Dá pra botar sardas. Dá pra botar aqui cicatrizes, né? Inclusive, cicatrizes de espinha, né? Isso não é legal, mas, enfim, tem aqui. Quer dizer, é legal que tem no jogo, né? É porque eu sofri com espinha quando era mais novo. Então, eu odeio espinhas. É isso que eu quis dizer. Aqui, tem cicatriz, sinais. Temos aqui outros tipos de sinais. Ó, dá pra deixar com bastante sinais, com poucos, enfim. Temos aqui, isso aqui, que seria tipo umas manchas na pele. Nosso amigo tá bem judiado, hein? Essa é a verdade. Tem até maquiagem, caso você queira, né? Nos lábios aqui, não seria batom, né? Então, cara, muitas opções de personalização. O que eu acho um ponto super positivo, tá? E aí, a gente tem aqui a cabeça, que a gente já mexeu um por um, tá? Mas aí, você pode vir aqui, ó. Pra olhar de novo o maxilar, orelhas, bochechas, etc. Aqui na parte do rosto também, onde a gente já viu. E a gente vai pro cabelo. E aí, no cabelo aqui, ó. Cor do cabelo. A gente tá mexendo, mas você pode entrar aqui e mudar por aqui. Vamos deixar o nosso idoso com o cabelo mais descolado. Corte de cabelo e penteado. Então, temos aqui os penteados que já tinham, nas versões passadas. Eu não sei dizer pra vocês se tem algum penteado novo, tem alguma novidade. Inclusive, os penteados de gráficos antigos ainda estão aqui, ó. Tá vendo? Porque são esses cabelos aí mais duros, que você olha assim, que, né? Não tão legais comparando os cabelos novos como esse aqui, ó. Que a gente vai ver agora, ó. Tá vendo? Bem mais perfeito, bem mais bonito. Aí, ó. Como eu falei, vamos deixar ele com o cabelo descolado. Mas aí, você tem opções aqui, só pra mostrar. Ah, tem o cabelo médio também, disponível. Olha o nosso tiozão aí, ó. Fala dele. Temos o cabelo aqui longo. Isso aqui não é nada de novidade, mas tá tudo aqui. E aí, tem que fuçar aqui pra ver se tem algum cabelo novo ou não. Vamos deixar ele com a bandana. Vai, vai ficar com a bandana. E aí, a gente parte aqui pro uniforme, tá? Então, vamos lá. Cintura. Temos aqui pra fora e pra dentro. De praxe, né? Não mudou nada. Mangas, curta, longa, segunda pele. Segunda pele com gola também, nenhuma novidade. Calças de goleiro, mas como ele não é goleiro, não vai dar pra gente ver. E aí, a gente vai aqui pro chuteiras e acessórios, tá? Tem várias chuteiras aqui, como na versão anterior também. Deve ter umas chuteiras mais atualizadas dessa temporada, que a Nike, Adidas e as outras empresas lançaram. Inclusive, já tem a nova do Mbappé. Aí, ó. Da hora, hein? E vamos ver aqui. Temos meias também. Temos aqui média, baixa e alta. Como a gente já tinha também nas versões antigas do game. Eu vi uma foto que o pessoal tá compartilhando na internet, que é aquela meia sim. Essa aqui, só que com rasgados atrás dela. Eu não achei isso. Não sei se é no modo clubs. Talvez seja no clubs. Mas aqui no modo carreira jogador, pelo menos aqui no meu game, eu não achei essa meia rasgada aí que o pessoal tá compartilhando na internet. Tá ligado aqui? Eu acho que o Beller não usa sim. Ele faz três furos na meia, nas duas meias aí. Mas aqui, pelo menos no modo carreira jogador, eu não achei essa opção. Temos aqui as luvas, aqui pra quem é goleirão. Punho esquerdo aí tem as minhequeiras, fita, pulseira pra você fazer, botar. Fazer não, né? Botar. E aí temos aqui acessórios faciais, né? Que são as máscaras aí, quando o jogador quebra o nariz ou tem alguma lesão, eles usam na vida real. Aqui já tinha também, não é nada de novidade. Tem até esse óculos aí colorido. Como o nosso cara é descolado, ele vai jogar de óculos. E aí a gente parte aqui pra animação, tá? Estilo de bolas paradas, aqui cobrança de falta, pênalti, tudo isso já tinha. Deve ter alguma cobrança nova, mas eu não sei falar pra vocês qual é. Essa parece a do Ney, né? Movimentação lateral, vamos ver, ó. Tem uma paradinha nessa, gostei. Estilo de corrida também, vocês já estão ligados aqui, né? Inclusive tem uma aqui que eu vi ontem, cara, que era medalhista. Que o cara corre que nem um maluco. Nossa tiozão da corrida, velho. Comemorações também. Se eu não me engano tem comemorações novas aí. Ah, gelado, ó. Da hora. É aquela comemoração do jogador do Chelsea. Esqueci o nome dele, mano. Nossa, sério, sumiu da minha cabeça. O Estevam também faz comemoração. É do Palmer, se eu não me engano. É, é dele mesmo. Code Palmer. Faz sentido, né? Feito isso, a gente agora tem algumas opções aqui de background pro seu jogador, tá? Histórias, no caso. Página em branco. Esse aqui é o padrão. É que eu vou criar a história aqui no canal. Que aqui você faz do zero, tá? Aí temos altas expectativas. Esse aqui é um cara que ele, tipo assim, é uma super promessa. Que todo mundo espera muito dele. Que ele já teve alguém na família que era jogador. Então, o pessoal olha assim, mano. Esse cara vai ser o jogador. Vai ser a promessa do Brasil. E aí ele já começa com algumas coisas ali, ó. Ele dá 18, nível de habilidade inicial crack. Nível de personalidade 3. E ele já começa com 60 pontinhos pra você upar ele, tá? Tá ligado que quando você começa o seu modo cara-jogador, você tem que ir treinando, jogando as partidas. Fazendo os objetivos pra ganhar os pontinhos e upando. Com esse modo aqui, você já começa com 60 pontos pra upar ele já antes de jogar. Tipo assim, você abre e já vai estar lá disponível. Tem aqui escalada até o topo. E temos também esse aqui, o retorno na glória. Que seria do cara que era um grande jogador e acabou machucando, uma lesão muito séria. E aí ele volta. Tá vendo ali a idade? 27. Ele já começa com 27 anos. Esse aqui começa com 23. A super promessa começa com 18. Temos aqui o página em branco. E aqui você também pode mexer em tudo ali, tá? Já vou mostrar pra vocês. Esse aqui, o personalizado também. Ó, esse personalizado, dá pra você meter um cara com 50 anos. Como a gente fez o nosso tiozão aí pra começar o jogo com 50 anos. Dá pra já escolher o nível de personalidade e também nível de habilidade. Se eu boto aqui craque, ele já começa com um monte de ponto pra upar ele. Antes mesmo de jogar e de treinar. Rebelde aqui, aquelas coisas todas de personalidade, também você pode escolher. Só pra vocês entenderem como funciona, eu vou pegar aqui o altas expectativas e a gente vai pra dentro com ele. Escolher o Real Madrid mesmo. Mesmo padrão pra escolher o time. E aqui você muda também o corpo dele, o tamanho, o peso. Ele tá pesado o nosso tio, hein? 1,68m, 100kg. Que isso, cara? E pior que ele tá sem barriguinha nenhuma ali, ó. Ele tá bem no shape, só massa magra. Não, ele tá pesado demais, né? Nosso amigo tá pesado demais. Calma lá, vamos botar aqui uns 71. Fazer ele mais levinho. E aqui na posição eu vou deixar ele atacante mesmo, mas padrão também de todos os FC. Todos. Só tem um. Quer dizer, tem dois agora com esse. Enfim, vocês entenderam. FIFA, né? Aqui a gente vem pras opções de jogo. Normal também, aquela coisa. Tempo de jogo, lendário. Isso aqui é legal, ó. Você pode agora limitar algumas coisas. Então, escolha se seu clube poderá emprestar você. Óbvio que eu deixaria ativado, mas se você não quer, você pode desativar. Abordagem de transferências. Também já tinha flexível e inflexível. Moeda. Aqui também, nada demais. Mais competições europeias, já temos a Champions League nova. E aqui, tipo de jogabilidade, eu tenho botado simulação, botado efeitos do vento alto e efeitos climáticos ativado. E agora tem aquela cena que já tinha no UFC passado, você chegando no seu primeiro treinamento com o seu novo time, né? E aí, ó, Rodrigo. Não sei falar pra vocês se é diferente do passado ou não, mas eu lembro que tinha uma cena assim. Eu acho que é igual. É bem-vindo, então. Ok, só pra dar um bom vindo, um bem-vindo, né? Bom vindo é ótimo. O nosso senhor, ele tá pronto pra destruir a Madri, hein? É, Mbappé. Acho que não vai dar pra você não, hein? O nosso tiozão tá afim de ser titular do time. E agora temos o novo menu do modo carreira jogadora, tá? E aí, cara, isso aqui vai de acostumar mesmo. Você vai jogando e vai se acostumando. Como eu botei ele como crack, se liga só, ele já vem com 80 pontos de habilidade disponíveis antes mesmo de jogar. Então você já pode chegar, se você quer brincar, sei lá, mano, você quer criar sua história, isso é legal, tá? Porque você pode simplesmente já começar com um jogador absurdo aqui pra destruir, botar a idade que ele quer. Se você personalizar lá o seu modo carreira jogador, escolher o modo personalizado. Cara, enfim, te dá várias possibilidades. Se você quiser fazer o modo carreira tradicional, jogador tradicional, começando do zero, também dá, tá? Então a EA deu essa opção e eu achei legal, cara, tá? Eu achei legal, às vezes você quer fazer alguma coisa diferente, às vezes, sei lá, você quer brincar, você não quer fazer uma carreira tradicional, você tá enjoado. Enfim, te dá várias possibilidades e aqui, no caso, a gente tem vários pontinhos pra ir gastando nele, tá? Só pra vocês entenderem aí como funciona. E aqui a gente tem o menu de tarefas. Então, ó, pontos de habilidade disponíveis, atribuir estilo de jogo. A gente vai atribuir o estilo do nosso tiozão aí, conforme a personalidade dele. Isso aqui também igualzinho aos passados. Só quero saber como vai funcionar a questão da pontuação, porque quem jogou o UFC 24 sabe que pra conseguir 75% em uma personalidade era praticamente impossível. Se não impossível, tá? Se não impossível. Porque eu não consegui e não vi ninguém falando que conseguiu. Então, eu não sei como é que tá isso, se eles arrumaram ou não. Só com o tempo jogando eu vou poder dar essa resposta pra vocês. Temos aqui impulso de personalidade, tá? Aquelas respostinhas pra responder. E aqui, ó, já ganha 5 mil de rebelde, multi colegas de equipe. Vamos botar isso aqui só pra gente ver se aparece alguma coisa ou não. Igual também, só mudou a forma das letras aí. E aqui o menu, no caso. Aí a gente tem aqui, ó, analisar objetivos. Tá? A mesma coisa que a gente tinha antes pra gente renovar o contrato. Mas tinha também um problema aqui, quando você ia renovar o contrato, às vezes você fazia o objetivo, mas mesmo assim não conseguia a renovação do contrato. Era meio zoado isso aqui. Vamos ver como é que tá, mas só com o tempo também. A gente pode pedir um salário mais alto. Aí o nosso objetivo ali, ó, a gente tem que ter 81% de titular, tá? A gente tem que ser titular quase todos os jogos pra gente conseguir essa renovação com esse salário que eu pedi. A gente pode também aqui escolher um time-alvo pra gente transferir, exatamente como no jogo anterior. E tem as recomendações do nosso agente também, a mesma coisa. Tem como vir aqui e ver todas as tarefas, tem a mensagem da nossa agente. A parada de mensagens aqui também mudou um pouco, tá? Agora a gente tem tipo isso, que é uma... É tipo uma rede social, como se fosse o Twitter, né? Você consegue ver o feed de notícias. Então, contratações, outras notícias aparecem aqui, hein? Hoje todo mundo tem esperança, todo mundo pode sonhar, a temporada começa agora, é hora de jogar, é hora de viver o futebol. E a gente vai pra notificação. Temos aqui a caixa de entrada ainda, beleza? Temos aqui o arquivo, coisa que já tinha também no jogo passado. Só mudou realmente o menu, a disposição do menu. Agora a gente tem esse jeito de menu aí, conforme era e é o Ultimate Team. Ultimate Team já era assim na temporada passada do UFC. Aqui aparece o desenvolvimento, personalidade, atividades, agente do atleta, a minha carreira. A gente pode se aposentar. E aqui mostra os dados dele. Aqui eu queria que a EA tivesse um cuidado maior, ter uma sala de troféus individuais e também do clube. Tipo, pra você ver o que você conquistou com seus clubes e também troféus individuais, como bola de ouro, artilharia, tá? Mas a gente não tem nada disso aqui, é só esses dados gerais mesmo. Eu acho meio chato esses dados, porque fica, sei lá, mano, poderia ser um negócio mais legal, tá ligado? Porque é uma parada importante de futebol. A gente se apega a números no futebol, a gente se apega a recordes, a gente se apega a títulos. A gente olha a carreira do Messi e fala, caraca, mano, esse cara tem oito bolas de ouro. A gente olha o Cristiano Ronaldo, mano, tem gol pra caramba na Champions. É, recordista, sei lá do que, olha o Romário que fez mil gols, sei lá o que, jogou muito. A gente se apega a números, a troféus e eu acho que deveria ter um negócio melhor sobre isso no jogo. Mas não temos, então, a mesma coisa do jogo passado. E aqui a gente tem também a temporada, tá? Que mostra as ligas que a gente tá, no caso aqui o FA Super Cup, La Liga, a Super Copa. A Champions League, lembrando que a Champions League já está no seu novo formato. Então, ó, se liga, uma tabela gigantesca. E aí tem aquela parada de classificação, de tal até posição já vai direto pras oitavas. E aí depois quem fica mais abaixo cai pra UEFA Europa League. Enfim, mudou aí a Champions League, vocês estão ligados. A gente já tem aqui o novo formato do UFC 24, 25, na verdade. Temos o calendário também aqui, tá direitinho, você ainda pode simular o calendário. Normal, sem problema nenhum. Temos aqui ações e aí vem pro hub do elenco, né, central do elenco. Então, central do elenco está aqui, você pode pedir pra se aposentar. Temos estatísticas da temporada e aqui qualidades também, exatamente como a gente tinha antes. Porém, está muito mais organizado. Então, notem que eu estou olhando aqui, ó, estilos de jogos aparece de maneira mais organizada. Eu não sei se ainda tem o bug, porque no UFC passado, quando você botava muito playstyle plus no jogador, cortava e você não conseguia ver quanto ele tinha, né. Então, eu não sei se aqui vai ter esse bug ainda ou se o menu vai suportar, sei lá, 10 playstyle plus se o jogador tiver, ou playstyles normais, no caso. Então, ficou bonitinho essa parte do menu, foi reformada aqui. Mostra ali também as funções dele, tá ali embaixo, ó, função aprimorada, função básica. Temos, por exemplo, o Mbappé. Olha o Mbappé, é uma máquina, né, mano? Aí, ó, o Mbappé é muito brabo. E aqui ele tem um monte de playstyle e um playstyle plus. Acho que o Vini Jr. tem até mais que ele. Tem um a mais, se liga só. Muito da hora, né. E aí, a gente tem aqui a última opção, personalizar, que é pra editar a sua equipe. Caso você queira mudar a chuteira, eu acho que só dá pra mudar a chuteira. O resto é tudo bloqueado. Dá pra mudar a chuteira mesmo. E uniforme, e luva, essas coisas assim. Você pode mudar dos outros times também. E você tem como editar seu atleta, vai direto pra edição do seu atleta. Aí, dá pra mudar algumas coisas. Nome no uniforme, sem nome na ação, você pode mudar o número da camisa. E aí, dá, inclusive, pra você mudar o físico, o rosto dele, caso você não esteja feliz. Dá pra você fazer tudo isso. Aí, ó, o nosso tiozão pronto pra destruir. Muito, mas muito, tá? Ele quer destruir, é isso. E aí, a gente tem aqui opções também, caso você queira mudar alguma coisa de configuração do jogo. E salvar. Então, esse é o modo carreira jogador. Agora a gente vai pular direto pro treinador. No modo carreira treinador, a mesma coisa. Você pode criar o seu treinador ou jogar com treinador real, como, por exemplo, o Guardiola, o Ancelotti, tá? E, inclusive, você pode vir para os times femininos e pegar os treinadores dos times femininos, tá? Ó, galera, aqui, ó. Tem treinadora, tem treinador. Tá tudo aqui, o que eu acho bem legal. Ou você pode criar. Como vocês estão ligados, aqui também não temos muitas mudanças em relação ao modo carreira jogador que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Você pode também personalizar muito bem a cabeça do seu treinador, igualzinho ali no jogador, tá? Eu vou botar, sei lá, qualquer um aqui só pra gente ver. A gente tem as roupas, como funcionava também na temporada passada. Deve ter alguma outra roupa nova aqui, mas nada de diferente. Aí você pode criar o seu clube, como já tínhamos, e também ir para um clube autêntico. E a gente vai para o Real Madrid. Mesma coisa, expectativa de diretoria, uma info do clube, valor de transferência, valor do clube, os uniformes, o nome do estádio. E você pode também criar um modo carreira treinador feminino. Inclusive, você pode começar no feminino e pular para o masculino. Ou começar no masculino e ir para o feminino. Muito da hora também isso. Vamos pegar aqui o Real Madrid. Agora a gente tem uma diferença aqui na questão de transferência, tá? A gente pode deixar ativado, desativado, desativar na primeira janela, isso já tinha, somente transferências. Então aqui, acredito eu que não tem empréstimos. Empréstimos não são permitidos, está ali escrito. Somente empréstimo. E aqui, suspensão de transferência. Transfer ban, tá? Tem aqui. Então você pode escolher quantas temporadas você quer que não aconteça transferência, tá? Liberdade que aí está dando aqui para a galera. Ativar os olheiros, planos de treinos, dificuldade. Tem ultimate aqui, incorporação financeira. Então, continua aqui para quem gosta de injetar grana. Expectativa da diretoria. Agora você pode botar rígida, média ou tolerante. Isso aqui eu achei muito da hora ter essas opções. Porque quem criou o seu time no UFC passado ou jogou moto carreira treinador sabe que era um saco. Você era demitido, às vezes, por nada, mano. Você estava lá construindo sua história, botando seu tempo, jogando ali, fazendo um negócio da hora. Aí você era demitido, mesmo sendo campeão, fazendo um monte de coisa. Mas você tinha que obedecer direitinho lá. Os caras não tinham paciência nenhuma com você. Agora você pode botar aqui, sei lá, tolerante. Aí vamos para a partida. E aqui tem o negócio. Duração de cada tempo e duração de partidas do torneio da base. Isso aqui é uma novidade, a gente já vai ver agora. 3 minutos eu vou botar aqui. E qualidade de atletas da base. Tem potencial máximo ou geral atual, classificação geral atual. Determina o nível de desempenho de atletas da base durante o torneio da base. Atletas jogarão com nível de habilidade atual ou atletas jogarão com potencial máximo. Acho mais legal deixar aqui no atual, porque se tu já pega um moleque e já joga com potencial máximo, tira aquela magia de você evoluir ele, vendo ele melhorando com o tempo. Então eu botaria aqui. Aqui, mesma coisa. Simulação é a partida, deixar efeitos do vento, efeitos climáticos. Temos treinamento. Então a gente tem várias coisas aqui, plano de treino ativo, taxa fixa sempre no máximo, taxa de recuperação padrão, leve, realista. Da hora, hein? Temos aqui disponibilidade de plano de treino, manual mais automático, somente automático, somente manual. Então se você não tá com saco pra ficar fazendo manualmente, dá pra deixar no automático. Jogar exercícios de treino, sim ou não. Taxa de desenvolvimento de profissional, normal, rápido. Taxa de desenvolvimento da base, normal, rápido, lento. Cara, isso aqui é muito da hora. Aí a gente vai pra transferências, a gente já até falou sobre isso, mas aqui embaixo tem outras coisas que a gente não viu, tá? Ó, dá pra você tirar a opção buscar atleta, e no caso não teria olheiros. Mas aqui, ó, velocidade da observação de cracks instantânea, tá? Escolha a velocidade da observação de cracks. As tarefas de observação serão concluídas imediatamente, com informações completas disponíveis logo que você definir os alvos de observação. Rápido, ou normal, ou lento. E velocidade de observação de atletas em geral, tá? Então, bem da hora isso aqui. Bem da hora também você ter essas opções. Se você quer tá sem saco também, aí quer que seja um negócio mais rápido, já bota aqui instantâneo. Opções gerais, então aqui a gente já deu uma olhada em tudo. E vamos pro jogo. E aí o menu é exatamente igual o modo carreira jogador. Inclusive, tudo que eu mostrei pra vocês no modo carreira jogador se aplica ao modo carreira com o Icon e o modo carreira jogador com as mulheres. Beleza? É a mesma coisa. E aqui no modo carreira treinador, que eu vou mostrar pra vocês, também se aplica ao modo carreira treinador aí dos times femininos. Então, primeira coisa, temos o menu de tarefa. Então tá tudo aqui direitinho. Ó, analisar planos de treinamento. Coisas que a gente já tinha, mas eles mudaram o menu, né? O visual aí. Isso aqui tá igual. Isso aqui é exatamente igual. Eu achei isso aqui meio chato no UFC passado. Eu não sei se eu deixaria isso aqui ativado. Não sei. Teria que ver de novo caso eu faça o modo carreira treinador. Vou pensar que eu vou fazer. Criar definição tática, né? Agora a gente tem um novo sistema de tática, o FCIQ. Te dá mais opções. Então aqui vai ter mais coisas pra você mexer na tática. E já tem aqui o desenvolvimento dos jogadores, tá? Aqui pensando no treinador que você vai obter. Treinador aqui adjunto, no caso treinador auxiliares técnicos. Nossa, esqueci o nome completamente. Os objetivos da diretoria. Só mudou o jeitão, mas ainda é praticamente igual. Contrate pelo menos dois atletas com idade menor de 20 anos. Com potencial maior do que a classificação geral de atletas atuais da mesma posição. Difícil isso aqui no Real Madrid, porque só tem craque no time, né? Contrate um atleta da base designado para posição de defensor. E reduza a folha de pagamento semanal em 500 mil. Esse objetivo eu nunca tinha visto. De reduzir a folha de pagamento semanal. Da hora, né? Os times às vezes precisam reduzir, enxugar e vender jogador. Tentam fazer um negócio ali ou outro. Então legal esse objetivo. E ali eles têm a expectativa, né? Categorias da base baixa. Enfim, vocês estão vendo ali. Vamos ver aqui. Criar uma rede de observação. Estão observando atletas. Nossos olheiros já estão de olho em vários atletas conforme as instruções que a gente bota. Dá para contratar o olheiro também para essa função. Aqui está exatamente igual o passado, tá? As instruções estão aqui, ó. Cara, isso aqui é exatamente igual. Parte dos e-mails está aqui. A gente vai para a base agora direto. E aqui é a nossa base, tá? E lembra que eu falei para vocês que os jogadores da base iriam parecer com jovens, adolescentes. E de fato eles estão parecendo. Se liga só. Esse está estranho. Está parecendo ali mais uma criança do que um jogador adulto, né? Eles estão com a face meio estranha, alguns deles. Mas você olha. É um rosto de criança, vai, né? 15 anos, 17. Parece que eles estão com a cabeça pequena também. Esse aqui mesmo está estranho, velho. O Santos aqui não se deu bem, hein? Poxa, está judiado o nosso amigo Santos. Mas, cara, dá para ver aqui a qualidade deles. Tem mais potencial ali até onde eles podem ir. E também tem ali a classificação geral atual deles. O nosso melhor jogador da base é o Herrera e também esse Mendonça aqui. E aí, mesma coisa aqui, ó. Você pode escolher um plano de desenvolvimento. Então, aqui a gente não tem mudança nenhuma. Deixa eu pegar aqui. Dá para mudar a posição dele, caso eu queira. Ou então, pedir para ele treinar alguma coisa aqui, ó. Como armador aberto, tá ligado? E aí, desenvolvimento de função, inclusive, ele ganha ali, ó. Está escrito ali, armador aberto. Ganha um sinalzinho de mais. Bom, lá em cima a gente tem notificações que vai para a caixa de entrada do e-mail, onde a gente estava até agora. E tem aqui conversas com atletas, que já tinha também. Mas aqui a gente não tem nenhuma conversa disponível. A gente vai para a parte do elenco. E aqui a gente tem mais opções. E está mais bonito, né, o menu. Então, a gente pode vir aqui em predefinições táticas, que a gente já deu uma olhada. O gerenciamento do time, tá? Então, a gente pode escolher aqui a tática do time. Ó, tática. Dá, inclusive, para você usar o código, pegar uma tática aí do pessoal que está jogando e pode compartilhar. E você pode pegar o código e usar essa tática. Isso é bem legal, uma novidade do UFC 25. Sei lá, você está assistindo um streamer que fez uma tática da hora e você quer usar no seu time. E você pega o código dele e bota aqui e você vai ter a tática dele. Aqui a parte de atribuições, do capitão, de quem vai bater a falta, etc. Está tudo aqui também. Só mudou o menu, mas aqui é basicamente a mesma coisa. E aí, para você mudar a tática, você vem aqui e muda a tática, tá? Com, sem a bola, tem mais opções agora. Aqui, escalações, você pode deixar aqui definido mais de uma tática. Pode, inclusive, pegar escalações prontas. Escalações não, né? Você pega a tática pronta de algum time, caso você queira usar. E aí, você pega para você e deixa aqui prontinho. Aí, quando você quiser ativar, é só vir aqui e selecionar. Central do elenco. A gente já tinha aqui a boa e velha central do elenco. Está a mesma coisa. Estatísticas, qualidades e finanças. Igualzinho, tá? Não mudou nada. Plano de treino, também a mesma coisa. Vai dar uma olhadinha aqui, ó. Plano automático ou plano de treino aqui individual, tá? O plano automático eu achei sensacional, velho. Volta para todo mundo já. E o plano de desenvolvimento que eu já mostrei da base. E aqui é dos jogadores do time principal. E aí, temos agora as transferências. E beleza, né? Tem o relatório de observação. A gente dá uma passada. Central de transferências, mas a gente não recebeu nenhuma proposta, acredito eu. E não fizemos nenhuma proposta. Tem um histórico. Depois eu vou ver como é que funciona essa parte do histórico aqui. E sei lá, vamos dar uma olhadinha. Vamos tentar contratar o Cristiano Ronaldo. Será que a gente consegue? Ó, busquei o Cristiano Ronaldo. Tem o valor dele ali. E eu vou tentar contratar ele. O valor que estão pedindo é 23, mas você tem chance de fechar o negócio e oferecer em torno de 18 milhões. Vamos lá. Aqui é exatamente tudo igual. O jogo passado. Essa parte aqui de transferência se aplica também aos outros modos do modo carreira, né? Tá, aqui igualzinho, mano. Vamos oferecer... Sei lá, a gente tem muita grana. Só pra gente fechar de certeza a contratação. 30 milhões. Sem mudanças por aqui, então a gente fechou com o time. Agora a gente vai negociar com o CR7. E mesmo as cenas, né? Confesso pra vocês, eles deram bastante opções de personalização pra gente. De fazer do jeito que a gente quer. Os modos ali, como eu mostrei pra vocês. Seria da hora ter também a opção de fazer as contratações de um jeito mais rápido. Sem ser do jeito delegar. Sabe como era antigamente? Que aparecia tipo um contratinho, você fazia, botava o valor e você fechava basicamente. Era rápido. Eu acho que eles poderiam ter trazido alguma coisa de volta e ter dado a opção. Ou você faz desse jeito, que a gente tá vendo agora, ou de um jeito mais rápido. Seria interessante. Então, beleza. Aqui a gente vai fechar com o Cristiano Ronaldo. Ó, tudo igual, mano. Vai... 6x7, você vai ganhar uma grana absurda, cara. Porque você é um mito. Tá? É uma proposta justa. Vai ganhar um bilhão, sei lá. Uma grana absurda, um milhão. Tá feliz, né? Quem não tá aí? E aí tem a apresentação do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Também está igualzinho ao jogo passado, né? Galera, sempre tem dúvida sobre isso? Tá aí. Treinador vai receber ele. Mesma coisa, igualzinho, mano. Fazendo teste físico. Mesma roupinha, inclusive. Treinador chegando ali. Dando aquela espiadinha, né? Pô, CR7 rodar no teste físico é sacanagem. Ele pode fazer qualquer coisa errada, mas rodar no teste físico ele não vai rodar. O homem é brabo pra isso. E não tá a camiseta número 7, né? O que é estranho de ver ele sem a camiseta 7. Mas enfim. Aqui também tem a classificação da sua contratação, né? Provavelmente a gente vai receber uma nota baixa porque deu uma grana absurda pelo Cristiano Ronaldo. Então, não foi uma boa contratação. Ó, falaram que foi bom pro elenco. E aí? Negociação ruim. Aqui, exatamente igual também ao jogo passado. Chegamos então agora na academia, que seria a base. Então tem o torneio de base que termina em 61 dias. O elenco da base, olheiros da base. E aqui nos olheiros da base, ó. Agora a gente tem mais países disponíveis pra gente mandar os olheiros. Então, sei lá, cara. A gente entra na América do Norte e dá pra mandar pra Guatemala, Haiti, República Dominicana. Tá? Enfim. Eles abriram mais opções de países aí pra você mandar os seus olheiros. Pra você buscar bons jogadores. Eu sempre gosto de mandar pro Brasil porque, na minha cabeça, Brasil fabrica os melhores jogadores. A gente vai mandar aqui o nosso olheiro. Mas, ó, aqui tem uma mudança, hein? Hum, interessante, cara. Interessante. A gente consegue escolher a posição do cara que a gente quer. Olhando esse mapinha, o que deixa mais bonito, na verdade. E aí a gente pode... Ah, escolher mais de uma posição. Três posições selecionadas. Dá pra escolher até quatro posições. Legal. Então, ponto esquerdo, atacante, ponto direita e meio campo ofensivo. Beleza, hein? E aí a gente pode escolher também aqui a função. Foco, né? Funções em foco. Ala, pivô, outro ala. E eu posso fazer, talvez... Deixa eu ver aqui. Botar dois. Ah, beleza. Então a gente tem a opção de botar três funções, tá? Três funções no geral. Então eu botei uma de cada aí. Meio campo ofensivo acabou... Ficou de fora. E a gente mandou o nosso olheiro aí pro Brasil. E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no torneio de base. A gente já viu o elenco da base. E agora a gente vai ver o torneio. Então, ó, já vai direto pra partida. Quando a gente joga contra o Sassuinha, não tem enrolação. Você entra aqui no torneio e já vai pra partida. Dá pra você aqui editar o time. E aí é igual o modo Rush, tá? Não é uma partida de 11 contra 11. Então aqui você vai jogar só com alguns dos jogadores. Dá pra mudar o uniforme igualzinho no modo normal do jogo. Inclusive esse uniforme aqui é muito bonito. E vamos aqui pra partida só pra vocês terem uma ideia como que tá o torneio da base. Começou. Não vou jogar a partida toda não. Eu já fiz um vídeo mostrando o modo Rush. Ele é igualzinho o modo Rush, só que é dentro do modo carreira. E aí, aqui a ideia é você ir jogando os torneios de base. E fazendo boas atuações se você conseguir. E aí, assim, as suas promessas vão melhorando também, tá? Então você pode ajudar as suas promessas a evoluírem. E também, uma coisa que eu acho bem legal é que você tem um contato com a promessa antes de subir pro time profissional. Porque às vezes, mano, no UFC 24, inclusive, eu revelava um jogador, mas eu só ia ver como ele jogava no time principal. E aí, eu olhava, pensei que o cara era de um jeito. Aí quando eu ia ver ele jogando, o cara era meio lento, sei lá. Não encaixava no time. E aqui você já tem uma ideia, né? Se ele vai ser de um jeito ou de outro. Você já consegue, de fato, já pensando em como utilizar ele no seu time principal. O que é legal. Eu perdi um gol ali, é absurdo, né? Vocês viram. Ó, roubamos a bola. Passa aqui. Boa bola. Gustavo. Ô, louco. O goleiro é bom demais, mano. Eu queria fazer um golzinho, pelo menos, hein? Será que eu consigo? Tomar, quer ver? Boa, meu goleiro. Fala dele. Aí, outra coisa legal, né? Que eles fizeram o campo do modo rush pra fora. Mas é tipo um centro de treinamento, né? Porque quando você vai jogar o rush lá no clubs e no Ultimate Team, é uma arena da Nike. Eles fizeram uma parceria e tal. Aqui não. É como se fosse realmente um jogo de base, né? E é legal. Passa aqui. Vamos ver se vai. Vai agora, filho. Ah, mano. Esse goleiro tá catando demais, velho. E agora? Vamos tomar um contra-ataque aqui. Bonito, hein? Ah, falha do goleiro absurda, hein? Falha do goleiro absurda, mano. Que isso? A bola na mão dele. Esse goleiro já ia rodar na minha mão, cara. Se ele ia ser demitido logo depois desse jogo, ele ia embora. Outra coisa, eu quero saber se tem dois tempos ou se é só um tempo. Eu acho que é só um tempo mesmo, tá? Já vai acabar a partida. E como eu botei três minutinhos, é da hora, né? Não fica aquele negócio chato. É um negócio mais rapidinho mesmo pra você jogar com as promessas aqui. E você tentando evoluir elas e conhecendo mais. Vamos, Gustavo. Finalmente. Ó, dá pra comemorar também. Não tem ninguém assistindo ele, mas ele comemorou do jeito dele, ué. Deixa ele. Ó, vai acabar o tempo. Tá dando um barulhinho até. Não deixa eu chutar que o nosso goleiro é meio ruim. Boa. Acabou. Eu quero ver se tem algum... Se mostra... Ah, tem mais um tempo mesmo. Tem mais um tempo. Vamos jogar mais esse tempo, sim. Ah, não. É porque empatou, na real. Então não tem como empatar. Tá? Então tem que decidir um vencedor agora. Deve ser gol de ouro. Se não me engano, a regra... Tá impedindo, tá? Ô, meu goleiro. Ô, louco, Gustavo. Perdeu a bola ali de um jeito patético. Ih, rapaz. Tá com um cara que a gente vai tomar. Boa. Quase goleiro. Deixa eu passar. Ai, ai, ai. Agora. Demora, não. Vambora. Bolão. Ai, mano. Era um passe fácil lá na ponta pro outro. O jogador errou. Caramba. Se eu soubesse que ele ia errar um passe desse, eu chutava. O erreiro é bom em antecipar, hein. Ô, louco. Vamos! Aqui é Real Madrid, filho. O time do impossível. Ó, vai embora, jogador. O erreiro se antecipou muito bem. Fez uma boa jogada, cruzou gol. E aí acabou o jogo. Mostra aqui, então, os dados, né, dos jogadores. Nota de partida. Quem foi o melhor em campo. Castilho foi o melhor em campo. Mas... Será que aparece alguma coisa de desenvolvimento? Ah, aqui, ó. Desenvolvimento do atleta. É isso que eu queria ver. Foi pro plano de desenvolvimento, né. Mas eu queria saber se eles iam... Ah, tem um progresso. Ah, ele ganha progresso. O Herreira jogou. Tá vendo que o progresso dele aumentou ali, ó. Pra chegar no próximo overall. Era isso que eu queria saber. Tá, mas quem não jogou, parece que também ganhou. Ó, o Gomes, o goleiro. Ele tá com progresso ali. Ok. Esse aqui não jogou. Parece que tem um progresso menor. O Mendonça fez gol. E aparentemente, quem não joga também ganha progresso. Mas acho que quem jogou... É que eu lembro do Herreira bem. Tem um tal do Gustavo, mas eu não sei quem é o Gustavo aqui. Será que é esse? O Mendonça jogou também. Vai jogando o torneio de base. Então, os jogadores que você utiliza. Eles evoluem mais do que os jogadores que você não utiliza. Aqui eles estão treinando também. Por isso que eles estão evoluindo. Todos evoluem no caso. Mas, se você utilizar eles aí, eles evoluem mais. Foi isso que eu entendi aqui. E aí, inclusive, né. Vai mostrando ali. Evoluindo pra 55. Evoluindo pra 50. Então, você pode upar bem um jogador da base. Imagina você pega um moleque de 15 anos. Que tem um bom potencial. E você usa ele bastante os 3 anos aqui. Você vai chegar com ele no profissional. Com 70, 80 de overall. Pra utilizar ele bem já, né. E por fim, temos aqui o escritório. Que é a parte dos objetivos. Da diretoria aqui. Os torneios que você tá participando. O calendário. Visão geral de orçamento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Igual, tá. Inclusive, nem mudaram. Tá exatamente igual. Tudo do jogo passado. Temos aqui a minha carreira. Carreira do treinador, no caso. Com os dados igualzinho no modo carreira jogador. Dá pra você buscar por trabalho. Times que estão sem treinadores. Mas, no caso, agora não tem nenhum. Inclusive, temos a opção aqui de clube e de seleção. Estatísticas dos atletas. Pra você ver aí quem é o artilheiro das ligas. Também tá tudo aqui. Então, ali ó. Você vê a competição que é. Você pode ir alterando a competição. E ver os artilheiros aqui direitinho. E, por fim, o personalizar aqui. Que vai em opções. Editar equipe. E salvar o jogo. E, cara. A gente deu uma olhada geral. Nos modo carreira. Como eu disse. Tudo que eu mostrei pra vocês. O modo carreira jogador. Se aplica a todos os modos lá. Do icon. Vai ser o mesmo menu. Do modo carreira jogador feminino também. E aqui, do modo carreira treinador. Vai ser a mesma coisa que você abrir o modo carreira aí. Com uma treinadora. Ou um treinador de um time feminino. É isso. O que vocês acharam? Curtiram? Gostaram aí da base? Não gostaram? Comenta aí se gostaram da opção dos icons. Das opções de você ter mais personalização. De poder fazer o rosto do jeito que você quer. Basicamente. Também tem a opção ali de você já fazer o modo carreira jogador. E já deixar tudo disponível. Os pontinhos pra você upar ele logo de cara. Ou fazer um jogador mais velho. Enfim. Todas as opções que a EA deu aqui no UFC 25. Vocês curtiram? Comentem aí. E em breve a gente vai começar a nossa história. No modo carreira jogador. Espero que vocês curtam.